O Rui parece com o Whindersson Nunes, né velho? Faz tempo das cabras, essa cabeça... Fala galera! Os vizinhos vão pro cabra. Fala galera, mais um vídeo de Super Moisés. Vem querer. Edição Rock'n'Roll. Edição Rock'n'Roll. Vem baixinho, desenho no vídeo. Fala galera! Fala galera! Fala galera! Fala galera! Fala galera! E Slash? Não faz isso não. E eu sou o que? E agora a gente vai passar para algumas fases de Freezer. Só que o desafio é o seguinte. Morreu, e na hora que morrer tem que cantar na hora que o Mario estiver caindo ali. Se não encanjar uma música na hora... Edição Rock'n'Roll. Se não for de Rock'n'Roll, tem que estar no ritmo de Rock'n'Roll. Rock'n'Roll! Vamos pegar esse Gulliver Mario. Aqui ó, fase de 9% dos tentativos de êxito. Vamos conversar com o nosso amigo. Descer longa. Descer longa. Podia ir piolando. Mas a intenção aqui não é passar de fase. A intenção aqui é se fute. Desce e deixa cantar, hein? Vai batendo e cantar. Não, vamos esperar. Tem que correr. Vamos no lugar. Não, o bicho tá grande agora ó. Subiu, pega feijão. Subiu, pega feijão. Tiquiri quiri. Tu nunca tomei um música tipo de rock. Eu não tenho que cantar? Eu não tenho que cantar. 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 Vai, não vai. Pega casco, mano. Vai arrumar. Olha lá. Puta, cê entra. Quando você sai... Você tá com a gigante, olha lá. Caraca, mano. Com a gigante, ó. É um mundo paralelo. É. Ué, doeu? É, é lá. É essa fase? Não. É da tua mãe, vai ser. Faça as honras. Não, não fale. Eu não morri. Olha o regulamento. Canta a música. Canta a música. Tum, 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 tá. Já mudou isso. Canta a música. Não, 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 não. Viu? Viu? Só estamos dando prejuízo, mano. Que pariu. A tuberculose é provavelmente a doença infectocontagiosa que provoca mais mortes no Brasil. Vamos morrer. Vamos morrer. Leva o negócio. Olha. Safadão. Olha. Não é brincar na mão que o beijo fica pequeno. Ush. Reflexo, hein? Ó, e agora? Ô, louco. Cagada, hein? Entra aí, cara. Nossa, tá numa cagada, mano. Olha só o tamanho de abuti. Essa é bem bolada. Você quer deixar as coisas ficar grandes e pequenas. Musiquinha? Debrou. 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 Eu tenho medo lá, claro, velho, né? É Fagner. Eu gostei. 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 Eu gostei. Acho que foi da hora. Tá certo. Vai, vambora, vai. Eu não vejo. Eu tenho um sensual, né? Subi na... Eu gostei dele. Vocês viram, hein, mano? Aí é? Traiçoeira, citar tudo. Oh, shit! Éh, macarena! 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 Éh! Pode fazer a mão bicha, vocês estão morrendo, cara. Vou jogar sério agora. Sério, vai passar. Cuidado, o marreteiro aí, ó. É, o marreteiro que eu fiz lá. Ah, lá é, ó... Uuuh, finô! Devagarzinho, arrocha, arrocha. Não entra em bicho, não, mas fica... Amor, não! Deu branco? Deu branco? Não pode pensar. Não pode pensar, Rodrigo. Caralho, canta! Não pode pensar. Nossa, vem do que você pensa. Canta, mesmo assim. Canta! Deu branco! Tudo bem que valeu, né? É muito branco! É muito bruto, mano. Você só regra. Você perdeu a regra. Sabe que música eu lembrei agora? Cana, 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 cana! Cana, cana, cana! Mas não é outro. Que música é essa? O que que é essa? Vai, encosta em mim. Você não é rocker. Vai passar, hein, cueca. Honra aquela cidade. Vai representar, vai. Cinais da cabeça de tijôo. Moleque. Eu quero me atrapar num pé de coco. Saber se eu quero... Não, não. Não gostei. Fusguessa. Não gostei porque eu não conheço essa música, porque foi igual ao outro. Faz dele. Vai, vai, vai. Não, não. Não recolhe. Não recolhe. Não recolhe. Vida coco. Mamã de Guil. Vamos passar, mano. Vamos passar, mano. Vamos que vamos, vai. Ó, ó a queda. Sincronizado aí, né? Foi louco, hein? Esqueci de olhar. Cuidado aí, que aí sai. Tchau. Mas merece. Mas merece. Mas merece. Mas merece. 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 Tira a piruca aqui. Ei! Falou que eu bati em baixo que nem bicha? Não, não. Não, não. Ué, cara. Ué, cara. Ué, cara. Porra, a dente está rana. Eu não tenho força aí. Eu tenho duas. Ué, a dente está rana. Alguém vai passar? Ou está difícil? Vamos, eu vou agora, vai. Vamos passar aqui pelo amor, vamos cantar então. Vai para dar sorte. Ei, tu. Ei, tu. Ei, tu. Ei, tu. Amanhã todo mundo está rouco. Beleza. Vai, vai, vai. Vamos lá. Double kill. É agora. É a última chance. É a última chance. É você. Pega e vai. Vai com ele. Vem comigo, vem contigo. Vai na manhã. A rocha. A velha da rocha. E essa rocha é para você que achou que eu estava aqui sofrendo. Oh, vai vendo. Oh, vai vendo. Oh, vai vendo. Você pegou o taco, é? Você pegou errado. Não é a tua vez. Oh, é da pitelo. Ele não pega os pitelos? Não. Isso que é um problema. Ah, não, não. Eu pensei que ele pegava. Ah, tá aí. Ai, ai, ai. Tá grande agora. Fiz o propósito. Oh, minha mãe. Minha mãe pequenininha. Que merda é? Ah, minha mãe. Essa aí tá inventando. Voga não. Eu aplico a injeção? Por favor. Tá vendo aqui essa cicatriz aqui? Faz um desenho aqui. É nova essa. Essa aqui é de ontem? É de ontem. Vai ficar um desenho aqui, vai. Mas mostra para a câmera. Tem que mostrar para a câmera. Não valeu, não valeu. Não valeu, tem que mostrar para a câmera. Ah, tá vendo aqui? Nossa, ficou. Vou fazer um xispa. Não, não, mas não ficou direito. Eu não. Vai, você agora. Tem que fazer um xis. Tem que fazer um xis. Ah, porra. Tá bom, já. Tá bom. O que é esse com xis? Não posso tomar nas costas não, porque eu vou ficar lá com a camisa. Ah, legal. Sem camisa, mano. Problema é meu agora. Vai ficar lá, sou eu, né? Não canta. O arrocha é para você. Tem essa já. Dá as costas aí, velho. 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 Não pode. Cueca, deita aqui, peraí. Deita aqui, não. 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 Deita aqui, assim, assim. Não, mostra as costas para lá. Olha lá. Deixa eu ver. Opa! Não acabou, só duas. Eu tô nem duas. Olha que você bateu, Odril. Deixa eu te esperar. Aparecer aqui, amarra. Pelo e grande nas costas estranhas, velho. Deixa eu matar esse pelo aqui, ó. Mano. Opa, pô, não. Não nasceu mais pelo. Não nasceu mais pelo. Vambora. Última chance da Tio. É a última video. Se perder, se perder, vai ser foda, mano. Deixamos por último. É, nós dois nele. É bom se ganhar. Pra honrar, eu vou pegar o games. Ai. Ó, mata aí, Tio. Oh! Eu vou pegar no Vendor. Porque eu sou super saiyajin. Eu vou pegar no... Ó, o cachorro doido lá. A rocha aí. Não, não. Sobe, filho. Não, Pipe. Não vai. É, gente. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, esse bicho gigante, velho. Não, não. Espera, espera. Quando voltar todo mundo, você vai ganhar. Eu vou morrer, velho. Não, não. Porque esse bicho vai dar tudo. Não fica vendo. É a dica. Mas não. É bater essa tartaruga vermelha aqui e jogar o casco lá, velho. Não. Vai formar uma escada aqui. Não, vai dar, velho. Vai formar uma escada. Não, não. Fiz cagar. É no chão, mano. Vai, solta. Beleza. Dá um tempo. Beleza, seu coéhco de novo. Não, 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 não. Não, não, não. Vem cantar. Então canta. Beleza. Pão que nasce do... Não, não. Tem um novo, vira as coisas. Virou. Virou. Não. Você fica agado e não pensou a gente. Fica fazer escadinho de rolo, você pular em cima, mas não pulou. Vem de ser negado mesmo. Coéhco, teu primeiro é ser segundo. Levanta na boca, fica assim, fica assim, aqui é o buraquinho do amor, né? Tchau! É assim que acabamos gente, tchau! Eu não gosto do Matos Superbôs aí, vem aqui não! Valeu galera, até o próximo vídeo, live de Mario Maker, tamo junto, valeu, fui! Que delícia cara, sai!